Olá, eu sou o Leonardo e iniciaremos agora mais um podcast Vale a Pena Ler. Falaremos hoje sobre o livro Identidade e Diferença, a perspectiva dos estudos culturais, de Tomás Tadeu da Silva, Stuart Hall e Catherine Woodward. Então se você quer saber um pouco mais a respeito desse importante texto sobre estudos culturais, é só continuar nesse podcast até o fim. Vamos lá? Mas antes, não se esqueça de colaborar com o nosso engajamento aqui no canal Literatos Capital. Você faz isso deixando seu like e compartilhando esse vídeo com seus contatos. Deixaremos aqui na descrição o link para que você possa adquirir o livro Identidade e Diferença e lembre-se que ao comprar o seu exemplar utilizando os nossos links, você contribui para a manutenção dos projetos do canal Literatos Capital. Lembrando que estarei utilizando a publicação da editora Vozes, de 2014, com traduções de Tomás Tadeu da Silva, que também é um dos autores deste livro. E para começar, falaremos rapidamente sobre cada um dos autores. Primeiramente, o Tomás Tadeu da Silva, melhor dizendo, ele é PhD pela Stanford University, atualmente é professor colaborador do Programa em Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, atua na área de educação, com ênfase em teoria do currículo, e ele se dedica a escrever na área de teoria pós-crítica do currículo e estudos culturais. O Stuart Hall, que nasceu em 1932 e faleceu em 2014, que foi um grande teórico cultural, sociólogo e crítico, conhecido por suas contribuições no campo dos estudos culturais. Ele que nasceu na Jamaica e se mudou para o Reino Unido em 1951 para estudar na Universidade de Oxford. E o Hall desempenhou um papel crucial na fundação do Centro de Estudos Culturais em Birmingham e que se tornou um importante espaço de pesquisa e debate sobre as questões sociais e culturais. E, por fim, a Catherine Woodward, que é americana, professora de humanidades e inglês na Universidade de Washington e diretora do Simpson Center for the Humanities, desde 2000. Suas áreas de especialização abrangem a literatura e a cultura americana do século XX, estudos de tecnologia e ciência, estudos de idade, humanidades digitais e estudos de gênero. Atualmente, ela concentra a pesquisa dela no contexto da globalização e envelhecimento da população, contribuindo para uma compreensão mais ampla desses temas complexos. Este livro, pessoal, está dividido em três capítulos. O primeiro, intitulado Identidade e Diferença, uma introdução teórica e conceitual, escrito por Catherine Woodward. O segundo capítulo, intitulado A produção social da identidade e da diferença, que foi escrito pelo Tomás Tadeu da Silva, que também é o tradutor dos outros dois ensaios que constam nesse livro. E o terceiro e último capítulo, intitulado Quem Precisa de Identidade, foi escrito por Stuart Hall. Bom, no primeiro capítulo, intitulado Identidade e Diferença, uma introdução teórica e conceitual, a autora Catherine Woodward inicia o capítulo contando uma história da antiga Iugoslávia sobre a guerra e o conflito em um cenário de turbulência social e política. Então eu vou ler para vocês rapidamente essa história, porque ela é importante para a gente compreender os outros comentários que eu farei logo após. São quatro horas da manhã. Estou no posto de comando da milícia sérvia local, em uma casa de fazenda abandonada, a 250 metros da linha de frente croata. Não na Bósnia, mas nas zonas de guerra da Croácia Central. O mundo não está mais olhando, mas toda noite as milícias croatas e sérvias trocam tiros e, às vezes, pesados ataques de bazuca. Esta é uma guerra de cidade pequena. Todo mundo conhece todo mundo. Eles foram, todos, às escolas juntos, antes da guerra. Alguns deles trabalhavam na mesma oficina, namoravam as mesmas garotas. Toda noite, eles se comunicam pelo rádio, faixa do cidadão, e trocam insultos, tratando-se por seus respectivos nomes. Depois saem dali para tentar se matar uns aos outros. Estou falando com soldados sérvios, reservistas cansados, de meia-idade, que preferiam estar em casa, na cama. Estou tentando compreender por que vizinhos começam a se matar uns aos outros. Digo, primeiramente, que não consigo distinguir entre sérvios e croatas. O que faz vocês pensarem que são diferentes? O homem com quem estou falando pega um maço de cigarros do bolso de sua jaqueta kaki. Vê isto? São cigarros sérvios. Do outro lado, eles fumam cigarros croatas. Mas eles são ambos cigarros, certo? Vocês estrangeiros não entendem nada. Ele dá de ombros e começa a limpar a metralhadora Zastorvo. Mas a pergunta que eu fiz incomoda-o, de forma que, alguns minutos mais tarde, ele joga a arma no banco ao lado e diz Bom, depois dessa história que a autora apresenta na introdução de seu capítulo, ela enfatiza que se trata também de uma história sobre identidades e que essas identidades adquirem sentido por meio da linguagem e dos sistemas simbólicos pelos quais elas são representadas. Sobre esse assunto, na página 8, ela diz o seguinte A representação atua simbolicamente para classificar o mundo e nossas relações no seu interior. Como se poderia utilizar a ideia de representação para analisar a forma como as identidades são construídas nesse caso? Examinemos outra vez a história de Garnetchev. O que é visto como sendo a mesma coisa e o que é visto como sendo diferente das duas identidades, a dos sérvios e a dos croatas? Quem é incluído e quem é excluído? Para quem está disponível a identidade nacional sérvia enfatizada nessa história? Então, a nossa autora, ela explica que tratam-se de povos que têm em comum 50 anos de unidade política e econômica. Assim, eles partilham local e diversos aspectos da cultura em suas vidas cotidianas. Mas ela diz que nessa história, o argumento do miliciano sérvio é de que os sérvios e os croatas são totalmente diferentes, até mesmo nos cigarros que fumam. Já na página 9, ela continua. Essa história mostra que a identidade é relacional. A identidade sérvia depende, para existir, de algo fora dela, a saber, de outra identidade, de uma identidade que ela não é, que difere da identidade sérvia, mas que, entretanto, fornece as condições para que ela exista. A identidade sérvia se distingue por aquilo que ela não é. Ser um sérvio é ser um não-croata. A identidade é, assim, marcada pela diferença. Depois, a nossa autora diz que a identidade é marcada por meio de símbolos, como, por exemplo, os próprios cigarros que são fumados de cada lado, e que existe uma associação entre a identidade da pessoa e as coisas que a pessoa usa. E o cigarro, nesse caso, segundo a nossa autora, funcionaria como um significante importante da diferença e da identidade. Bom, seguindo em seu texto, a autora defende que existe uma grande frequência com que a identidade nacional é marcada pelo gênero. E no exemplo que ela deu no início do texto, as identidades nacionais produzidas são masculinas e estão ligadas a concepções militaristas de masculinidade. Assim, ela segue falando que essa discussão da identidade nacional na antiga Iugoslávia vai levantar diversas questões que podem ser formuladas de forma mais ampla para fundamentar uma discussão mais geral sobre a identidade e a diferença. Ela vai dizer que na base da discussão sobre essas questões está a tensão entre as perspectivas essencialistas e as perspectivas não essencialistas sobre identidade. Seguindo no texto, ela vai estruturar alguns tópicos que são necessários para se tratar dessas questões de identidade. No primeiro deles, ela diz que é necessário conceitualizações para que se possa compreender como a identidade funciona e assim dividir essa identidade nas diferentes dimensões. No segundo tópico, ela vai falar que a identidade envolve reivindicações essencialistas sobre quem pertence e quem não pertence a um determinado grupo identitário. Depois, já no terceiro tópico, ela vai falar que algumas vezes essas reivindicações estão baseadas na natureza, como, por exemplo, em algumas versões da identidade étnica, na raça e nas relações de parentesco. No quarto tópico, ela diz que a identidade é, na verdade, relacional e a diferença é estabelecida por uma marcação simbólica relativamente a outras identidades, na afirmação das identidades nacionais. Já no quinto tópico, ela diz que a identidade está vinculada também às condições sociais e materiais. No sexto tópico, ela fala sobre o social e o simbólico e se refere a esses dois processos como processos diferentes, dizendo que cada um deles é necessário para a construção e manutenção das identidades. No sétimo, ela aborda a conceitualização da identidade, dizendo que esta envolve o exame dos sistemas classificatórios que mostram como as relações sociais são organizadas e divididas. No oitavo tópico, ela vai dizer que algumas diferenças são marcadas, mas que nesse processo algumas diferenças podem ser obscurecidas. Ela diz que a afirmação da identidade nacional pode omitir diferenças de classe e diferenças de gênero. Já no nono tópico, ela vai dizer que as identidades não são unificadas e que pode haver contradições no seu interior, que às vezes elas têm que ser negociadas. Já no décimo tópico, ela diz que é necessário ainda explicar por que as pessoas assumem suas posições de identidade e se identificam com elas. Aí, seguindo no texto, depois dessa parte dos tópicos que ela estruturou, a nossa autora vai começar a responder por que o conceito de identidade é importante. Sobre esse assunto, na página 17, a nossa autora diz o seguinte Por que estamos examinando a identidade e a diferença? Ao examinar sistemas de representação, é necessário analisar a relação entre cultura e significado. Só podemos compreender os significados envolvidos nesses sistemas se tivermos alguma ideia sobre quais posições de sujeito eles produzem e como nós, como sujeitos, podemos ser posicionados em seu interior. Aqui, estaremos tratando de um outro momento do circuito da cultura, aquele em que o foco se desloca dos sistemas de representação para as identidades produzidas por aqueles sistemas. E aí, no decorrer do texto, a autora vai desenvolver argumentos para que possamos compreender algumas questões sobre a homogeneidade cultural, que é advinda da globalização. Ela vai falar também sobre a Europa pós-colonial e os Estados Unidos e vai questionar como os colonizados e os colonizadores têm respondido à diversidade do multiculturalismo por meio de certezas étnicas. Então, para sustentar os argumentos, ela vai citar diversos autores, como Derrida, Bourdieu, e o próprio Stuart Hawke também é um dos autores desse livro que a gente está falando aqui hoje no nosso podcast. E existem vários outros nomes importantes da sociologia e filosofia que a nossa autora vai utilizar para embasar os seus argumentos. Então, ela finaliza o texto dela dizendo na página 68 que A diferença é um elemento central dos sistemas classificatórios por meio dos quais os significados são produzidos. Examinamos as análises estruturalistas de Lévi-Strauss e de Mary Douglas ao discutir os processos de marcação da diferença e da construção do forasteiro e do outro, efetuados por meio de sistemas culturais. Os sistemas sociais e simbólicos produzem as estruturas classificatórias que dão um certo sentido e uma certa ordem à vida social e as distinções fundamentais entre nós e eles, entre o fora e o dentro, entre o sagrado e o profano, entre o masculino e o feminino que estão no centro dos sistemas de significação da cultura. Entretanto, esses sistemas classificatórios não podem explicar, sozinhos, o grau de investimento pessoal que os indivíduos têm nas identidades que assumem. A discussão das teorias psicanalísticas sugeriu que, embora as dimensões sociais e simbólicas da identidade sejam importantes para compreender como as posições de identidade são produzidas, que é necessário estender essa análise, buscando compreender aqueles processos que asseguram o investimento do sujeito em uma identidade. Seguindo, então, no segundo capítulo, intitulado A produção social da identidade e da diferença, o autor Tomás Tadeu da Silva propõe uma reflexão sobre o multiculturalismo como abordagem pedagógica para compreender a identidade e a diferença. Ele argumenta que uma perspectiva que apenas reconhece a existência da diversidade pode ser insuficiente para uma pedagogia que promova a crítica política da identidade e da diferença. Assim, a proposta é pensar uma pedagogia e um currículo que não se concentrem apenas na diversidade, mas que concebam a diferença como processo. É necessário ir além da mera celebração da identidade e da diferença, buscando problematizá-las. Para embasar essa discussão, o autor sintetiza conceitos e debates culturais relacionados à identidade, representação, diferença e linguagem. No final do capítulo, são apresentadas algumas propostas de estratégias para uma pedagogia crítica. É importante ressaltar que o autor aborda a pedagogia devido ao seu campo de atuação e produção de conhecimento, mas que essas discussões podem ser aplicadas em outras esferas da vida social. Além disso, o autor enfatiza a interdependência entre identidade e diferença, afirmando que a diferença não é simplesmente um produto da identidade, mas, na verdade, é a identidade que se constitui na diferença. Ambas necessitam ser ativamente construídas, sendo criaturas da linguagem. Então, o autor defende na página 81 que já sabemos que a identidade e a diferença são resultados de um processo de produção simbólica e discursiva. O processo de adiamento e diferenciação linguísticos por meio do qual elas são produzidas está longe, entretanto, de ser simétrico. A identidade, tal como a diferença, é uma relação social. Isso significa que sua definição discursiva e linguística está sujeita a vetores de força, a relações de poder. Elas não convivem harmoniosamente. O lado a lado em campo, sem hierarquias, elas são disputadas. Depois, ele segue dizendo, Não se trata, entretanto, apenas do fato de que a definição da identidade e da diferença seja objeto de disputa entre grupos sociais assimetricamente situados relativamente ao poder. Na disputa pela identidade, está envolvida uma disputa mais ampla por outros recursos simbólicos e materiais da sociedade. A afirmação da identidade e a enunciação da diferença traduzem o desejo dos diferentes grupos sociais assimetricamente situados de garantir o acesso privilegiado aos bens sociais. A identidade e a diferença estão, pois, em estreita conexão com relações de poder. O poder de definir a identidade e de marcar a diferença não pode ser separado das relações mais amplas de poder. A identidade e a diferença não são nunca inocentes. A partir daí, no percurso do texto, o nosso autor vai discutir a subversão da identidade ao longo dos seus escritos, ressaltando que diversos movimentos contribuem para complicar e subverter a própria noção de identidade. Ele aponta que a teoria cultural contemporânea tem se dedicado, na realidade, a destacar alguns desses movimentos. Então, ele vai embasar os argumentos dele, fazendo referência a autores como Baudelaire, Walter Benjamin, dentre outros filósofos relevantes, conhecidos, reconhecidos. Um exemplo analisado por ele é o do hibridismo, que está relacionado ao processo de formação de identidades nacionais, raciais e étnicas. Sob a perspectiva da teoria cultural contemporânea, a mistura e o intercâmbio entre diferentes nacionalidades, etnias e raças questionam os processos que tendem a conceber as identidades como entidades fundamentalmente separadas, divididas e segregadas. E no decorrer do texto, o Tomás Tadeu, ele vai ressaltar a importância de compreender que identidade e diferença estão intimamente ligadas a sistemas de significação. A identidade é um significado cultural e socialmente atribuído. A teoria cultural recente expressa essa mesma ideia por meio do conceito de representação, em que a identidade e a diferença são estreitamente associadas a sistemas de representação. E ele vai finalizar o texto dele dizendo na página 99 que, finalmente, gostaria de argumentar em favor de uma estratégia pedagógica e curricular de abordagem da identidade e da diferença que levasse em conta precisamente as contribuições da teoria cultural recente, sobretudo aquela de inspiração pós-estruturalista. Nessa abordagem, a pedagogia e o currículo tratariam a identidade e a diferença como questões de política. Em seu centro, estaria uma discussão da identidade e da diferença como produção. A pergunta crucial a guiar o planejamento de um currículo e de uma pedagogia da diferença seria como a identidade e a diferença são produzidas, quais são os mecanismos e as instituições que estão ativamente envolvidos na criação da identidade e de sua fixação? Bom, no terceiro ensaio do nosso livro que estamos falando aqui hoje no nosso podcast, intitulado Quem Precisa de Identidade? de Stuart Hall, o autor inicia o seu texto dizendo que, nos últimos anos, surgiu uma verdadeira explosão discursiva em torno do conceito de identidade. Para ele, esse conceito tem sido submetido ao mesmo tempo a uma severa crítica. Então, Stuart Hall apresenta alguns questionamentos tais como como se pode explicar esse paradoxal fenômeno, onde nos situamos relativamente ao conceito de identidade e ele adverte sobre um movimento que leva à desconstrução completa das perspectivas identitárias em diversas áreas disciplinares, criticando a noção de uma identidade integral, original e unificada. Na filosofia, por exemplo, há críticas ao sujeito autossustentável que ocupa o centro da metafísica ocidental pós-cartesiana. Já no discurso da crítica feminista e da crítica cultural, influenciadas pela psicanálise, destaca-se a análise dos processos inconscientes de formação da subjetividade, o que questiona as concepções racionalistas de sujeito. E, além disso, as perspectivas que teorizam o pós-modernismo celebram a existência de um eu inevitavelmente performativo. Então, pessoal, o nosso autor recorre a filósofos como Derrida, Michel Foucault, para abordar questões relacionadas à identificação. Ele argumenta que o conceito de identificação é um dos menos desenvolvidos na teoria social e cultural. cultural. Então, ele, buscando compreensões tanto no repertório discursivo quanto no psicanalítico, o autor reconhece a complexidade semântica desse campo, mas destaca a relevância dessa complexidade semântica para uma melhor compreensão dessa dinâmica. Bom, no senso comum, a identificação é construída a partir do reconhecimento de uma origem comum, características compartilhadas com outros grupos ou pessoas ou a partir de um mesmo ideal. Essa base comum estabelece a solidariedade e a lealdade do grupo. No entanto, em contraste com essa definição naturalista, a abordagem discursiva considera a identificação como uma construção em constante processo que nunca estará totalmente concluída. Ela não é determinada de forma absoluta, pois pode ser adquirida ou perdida, sustentada ou até mesmo abandonada. Embora existam condições determinadas para sua existência, incluindo recursos materiais e simbólicos necessários para sustentá-la, a identificação é, em última instância, condicional. Então, ela está sujeita à contingência e, uma vez estabelecida, não anula a diferença. A fusão total entre o mesmo e o outro que sugere é, na verdade, uma fantasia de incorporação. Então, na página 106, o Stuart Hall vai dizer o seguinte, a identificação é, pois, um processo de articulação, uma suturação, uma sobredeterminação e não uma subsunção. Há sempre demasiado ou muito pouco uma sobredeterminação ou uma falta, mas nunca um ajuste completo, uma totalidade. então, depois disso, o Stuart Hall, no percurso do ensaio dele, ele vai citar diversos outros autores, como, ligados à psicanálise, como Freud, Lacan, e, como eu disse anteriormente, o próprio Michel Foucault, principalmente, em algumas passagens do livro do Michel Foucault, Vigiar e Punir. Então, assim, depois desses primeiros enfoques do Stuart Hall, digamos assim, ele vai desenvolver os argumentos sobre identidade cultural embasado também em diversos escritos de outros filósofos. Ele vai argumentar, já no final desse ensaio, na página 130, o seguinte, O esforço, agora, para se pensar a questão do caráter distintivo da lógica pela qual o corpo racializado e etnicizado é constituído discursivamente por meio do ideal normativo regulatório de um eurocentrismo compulsivo, por falta de outra palavra, não pode ser simplesmente enxertado nos argumentos brevemente esquematizados acima. Mas eles têm recebido um enorme e original impulso desse enredado e inconcluso argumento, que demonstra sem qualquer sombra de dúvida que a questão e a teorização da identidade é um tema de considerável importância política, que só poderá avançar quando tanto a necessidade quanto a impossibilidade da identidade, bem como a suturação do psíquico e do discursivo em sua constituição forem plena e inequivocamente reconhecidos. É isso. E assim finalizamos nossa pequena apresentação no podcast Vale a Pena Ler. Espero que tenham aproveitado essa pequena resenha que fizemos do livro Identidade e Diferença. Não deixe de conferir a nossa playlist Vale a Pena Ler. Lá você vai encontrar diversos livros todos comentados por nós aqui do canal Literatos Capital. Eu agradeço a sua companhia e a gente se encontra no próximo podcast Vale a Pena Ler. Um abraço e até mais. Tchau.